Música Olha, o que a gente sabe é que a área dos jogos mobile é bem peculiar Jogos de celular vem evoluindo frequentemente, tendo melhorias gráficas, sistemas de gameplay mais avançados e afins Realmente, é um meio que, caso tu procure bem, tem muita experimentação Tendo diversos tipos diferentes de estilos de gameplay, além de muitos fãs Entretanto, algo que a gente sabe é que não dá pra agradar todo mundo, né rapaziada? Só que tem alguns jogos em específico que tem muitos, mais de muitos odiadores mesmo Com alguns até fazendo petição, pedindo um fim de certos jogos E hoje, vou mostrar os jogos de celular mais odiados E tipo, esse vídeo aqui nos refere a qualidade dos jogos citados, ou minha opinião Mas sim uma visão geral de um acompanhamento da cena dos jogos mobile, pessoal Uma noção popular, digamos assim, né? E hoje, vamos ver a situação desses jogos que fazem muita gente levantar a tocha E dizer em voz alta que odeia eles Mostrando os games mobile mais odiados de todos os tempos E antes de começar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de tudo bem que você já sabe, né? Ai, me siga no Twitter aí, hein? Arroba joeveno yt Foi? Então bora! Vamos começar pelo game que a galera ia ficar bolada se eu não falasse aqui, né? O Free Fire Como uma galera já sabe, Free Fire é a razão de ódio de muita gente Mesmo tendo uma pega de fãs, tem gente que odeia pelos problemas dos bugs O seu histórico com hackers Além da forte inspiração exagerada em outros jogos Tendo muitas semelhanças com PUBG, Fortnite e até com League of Legends, né? Além dos memes aí de ódio terem tomado um tamanho absurdo, né? Com o meme do Free Fire ser jogo de pessoas traídas bizarramente Tomando um tamanho muito grande, cara Grandão mesmo E só de falar do Free Fire e da briga, né? Parece Vascaíno e Flamenguista na época lá de Romário e Edmundo, tá ligado? É aquela briga com paixão, sabe? Tem gente que ama profundamente Free Fire e tem gente que odeia o Free Fire com todas as suas forças Fazendo até mesmo petição pra pedir a exclusão do jogo, meu irmão E tem uma petição aí que é simplesmente gigantesca mesmo Tendo quase 50 mil assinaturas pedindo aí a exclusão do jogo, cara É um ódio simplesmente profundo e absurdo, rapaziada Eu não tô dizendo que o jogo é ruim ou é bom, tá ligado? Eu só tô falando que uma galera bem vocal odeia o jogo mesmo Sendo um dos jogos mais odiados na história dos jogos mobile brasileiros de todos os tempos Mesmo também sendo lotados de fãs Sempre tem realmente muita gente pra falar mal Até gente famosa, né? Como a galera do Flow Podcast, Orotinho e mais uma galera, né? Que faz sempre questão de sair zoando o jogo pra lá e pra cá Realmente virou um fenômeno aqui no Brasil amar e odiar esse jogo, né? Parece até moda, tá ligado? Mas claro, eu não tiro o mérito do jogo mesmo sendo muito odiado por uma galera, né? Tem muita gente que gosta e marcou muito esportes nacional Ao mesmo tempo que é um dos jogos mais odiados na história dos celulares aqui, né, cara? É um game lotado de fãs também É um verdadeiro jogo infame que tá marcando aí, né? Tendo seus amantes e odiadores fortíssimos E falando em jogo infame que marca a época O que não pode faltar aqui é o conhecido Candy Crush Saga Sim, aquele jogo que sua mãe, ou sua avó, ou sua tia Ficou jogando lá no Facebook ou no celularzinho, né? Esse jogo parece ser inofensivo, né? Ser só um jogo de titia, de match free, né? Mas o problema não é ele exatamente Mas o que ele causou? O sucesso do Candy Crush Saga fez surgir uma penca de clones Inclusive destruindo diversas séries de forma nada a ver por um tempo Candy Crush levou o Angry Birds a focar por anos em jogos de match free, por exemplo Além de diversas outras franquias, né? Que fez muita gente odiar o Candy Crush Muita mesmo, né? Por ter ajudado a destruir muita franquia O que tornou ele um dos jogos mais infames e odiados da história dos celulares E falando em jogo infame, vamos falar de um jogo vazio, né? Kim Kardashian Hollywood Sim, um jogo de socialite americana, né? Eu não tenho nada contra a Kim e tal Principalmente por ela ter casado por um tempo com o Mito Kanye West Mas, puxa, o jogo dela é bem vazio e odiado por muitos Basicamente é um jogo onde tu trabalha com moda, modelo e tal Tipo, é muito popular mesmo, né? Mas o ódio começou há seis anos Quando o PewDiePie fez um vídeo falando que esse foi o pior jogo que ele já jogou, meu irmão O que fez muitos tomarem ódio pelo game quando experimentaram também, né? Se tornando um dos games mais odiados dos celulares E falando em PewDiePie Deu falar de um jogo que ele também popularizou negativamente, rapaziada E popularizou negativamente mesmo Que é o super famoso e mega odiado Mafia City Que é o jogo de celular daquelas animações bizarras de anúncios, né? Que você já deve ter visto por aí Do That's How Mafia Works e tal, né? E, meu irmão, quando se fala em Mafia City É raro ver uma alma viva que não odeia o game e vale mal dele, né? Talvez nem jogando o jogo Mas tendo um ódio bem plausível Devido aos comerciais enganosos e horríveis que criaram para o jogo Realmente, uma situação bem complicada E falando em Mafia City Não pode faltar outros jogos super odiados por causa de anúncios, né? Um exemplo é o infame Lilies Garden, né? Que os anúncios são tão ruins e bizarros Que também acabou respingando no jogo Pois, genuinamente, são pesados e sem sentido, né? Chegam a ser engraçados Mas era irritante ver esses anúncios mentirosos Pipocando toda hora Quando se abriu jogos Ou se abriu alguma aba do YouTube, né? Era realmente extremamente irritante Outros odiados aí são Gardenscape e Homescape Que, igualmente, tem um monte de anúncios mentirosos Que fizeram muitos, mas muitos, tomarem ódio do game Inclusive, não são pessoas comuns não, tá? Tem muita gente de todo tipo que odeia, tá? Gardenscape e seus comerciais, Homescape também Se tornaram tão odiados que envolveu até a justiça, meu irmão Que denunciaram o game por propaganda enganosa E outro game super odiado aí é o Dungeon Keeper, rapaziada Que, meu irmão, ai, é uma vergonha Depois dos fãs esperarem anos para o lançamento de um novo Dungeon Keeper Bem feitinho pra computadores ou até nos consoles, talvez, né? Vimos o lançamento do game para o Android E de boa se fosse bem feito, né? Mas era um game lotado de microtransações injustas, pessoal Muita mesmo Foi uma real vergonha E que fez muitos fãs atacarem a EA E principalmente esse jogo vergonhoso E outro jogo extremamente odiado que não poderia faltar aqui é o tal do Hustle Castle E novamente, pelos seus anúncios extremamente enganosos e até desrespeitosos Normalmente esses anúncios têm um teor amarelinho, né? E literalmente aparecem jogos que são direcionados para todas as idades O que simplesmente fez muita, mas muita gente ter um ódio massivo por esse jogo E outros são tão odiados quanto o Coin Master, pessoal Quando se fala em jogo odiado por motivos peculiares Esse aqui é um deles O jogo da Jennifer Lopez Pistola Com certeza é jogado por muitas crianças Mas o problema é que isso aqui é basicamente um cassino disfarçado, meu irmão O que fez muita gente odiar esse jogo pra caramba, cara Querendo o fim do jogo do porquinho O que é complicado E mano, visivelmente tem muito jogo mobile que simplesmente é odiado pra dedéu Tendo uma pancada de pessoas que simplesmente querem um fim Ou uma melhoria massiva dos jogos, né? E talvez eu faça uma parte 2 falando de mais jogos odiados Porque esse vídeo aqui renda pra caramba, tá ligado? Mas realmente, a situação desses jogos é tensa Tendo uma penca de odiadores Que fazem deles alguns dos jogos mobile mais odiados de todos os tempos Consideravelmente complicado E bom pessoal, esse foi um vídeozinho Dessa vez sobre os jogos de celular mais odiados de todos Eu espero que tenham curtido Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games Uma maravilhosa loja de games Que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara Sério, tem muito jogo e console barato lá E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO Vamos saber que tu comprou por mim E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa E o link da loja vai estar na descrição Servo dos Games Nostalgia sempre presente Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando Apoia-se, não seja membro E também na monetização do canal, cara Sério mesmo, obrigadíssimo E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só, de vocês assistirem a minha sobra De uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você for novo por esses manos aqui Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho para tu sempre saber quando postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais E, é claro, comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito E é isso, como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu Bom dia, boa tarde